Dei alguns passos e então comecei a correr. As casas e as pessoas pareciam minúsculas daquela altura, e meu medo voltou com tudo. Eu realmente precisava de tudo isso? Mas era tarde demais. Eu já havia aprendido a voar. Olá, meu nome é Ben, e eu tenho 16 anos. Eu costumava ser um verdadeiro perdedor. Eu não tinha amigos na escola, e as meninas nem sequer olhavam pra mim. Mas isso não era uma surpresa pra ninguém. Eu passava quase todo o tempo estudando, então não sabia como falar com as pessoas, e até ficava feliz quando elas se esqueciam de me convidar pra alguma coisa. Mas um dia tudo mudou. Naquele dia, eu tava indo pra casa quando, de repente, a Miranda, a garota mais linda da escola, veio até mim. Meu coração acelerou. O que ela queria de mim? Então, a Miranda sugeriu algo que eu não esperava. Ela perguntou se eu gostaria de escalar com ela naquela tarde. Fiquei tão chocado que não pensei direito, e concordei automaticamente. Mas o mais assustador não foi o convite inesperado da Miranda, e sim o medo que eu tinha de altura. Quando eu tinha 5 anos, minha família decidiu sair de férias. Quando o avião decolou e ganhou altitude, comecei a gritar tanto que os pilotos tiveram que pousar no aeroporto mais próximo. Desde então, eu tinha medo até de olhar pela janela de um prédio alto. Então, não é de se admirar que até a ideia de ir a uma simples parede de escalada me causasse pânico. Mas naquele momento, todos estavam olhando pra mim e para a Miranda. Então, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser concordar. Aceitei o convite, algo de que, é claro, me arrependi muito. Antes do encontro, contei ao meu irmão mais velho sobre o meu problema. O Dian trabalhava como instrutor em um clube de parapente, e sabia tudo sobre alturas. Ele sugeriu que eu fechasse os olhos e contasse mentalmente até 10, assim que começasse a ficar nervoso. Mas parece que eu era uma causa perdida. Depois de subir apenas 5 metros de altura, senti meu sangue gelar. Horrorizado, olhei pra baixo, pra onde a Miranda estava parada. Ela estava acenando alegremente pra mim, sem ter ideia de que tipo de inferno eu estava passando naquele momento. Eu me virei de novo para a parede e fechei os olhos. Mas nem depois de 10, nem de 50 segundos, ficou mais fácil. Minhas mãos começaram a tremer, e percebi que estava prestes a cair e a ficar pendurado nas cordas, feito uma marionete. Não me lembro do que gritei, mas o instrutor veio até mim e cuidadosamente me ajudou a descer. Eu fiquei muito envergonhado. Já estava imaginando o quanto a Miranda riria de mim, quando, de repente, ela correu até mim e me abraçou. Todo mundo sente medo de algo, e não tem por que se envergonhar disso. Ela disse, Suas palavras me trouxeram de volta à vida. Saímos da parede descalada, demos uma longa caminhada pelas ruas e conversamos sobre diversos assuntos. Foi a primeira vez que senti o quão bom era saber que havia alguém que se interessava por você, sem ser seu pai ou sua mãe. Na manhã seguinte, ao acordar, percebi que esse sentimento ainda estava lá. Fui para a escola mais feliz do que nunca, mas então, de repente, fui cercado por alguns meninos. Meu colega de classe, Alan, me perguntou, A aula de informática é no quinto andar, e você provavelmente não vai, né? Todos ao meu redor caíram na gargalhada, e comecei a procurar pela Miranda em busca de apoio, mas ela não estava lá. As coisas ficaram ainda piores na sala de aula. Os meninos estavam rindo pelas minhas costas, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, já que ninguém nunca havia prestado tanta atenção em mim. Mas então, eu entendi tudo. Abri o grupo da escola, e vi um vídeo enviado de uma conta anônima. No vídeo, o instrutor estava me descendo da parede da escalada em seus braços. Eu nunca me senti tão envergonhado. Naquele momento, entendi porque a Miranda tinha me chamado para sair. Agora, ela podia se orgulhar de si mesma. Ela conseguiu filmar o nerd da escola praticamente em prantos, pedindo ajuda. Corri para fora da sala de aula, e assim que cheguei em casa, contei ao meu irmão tudo o que havia acontecido. O Dean teve uma ideia que me preocupou tanto quanto a humilhação daquele dia. Meu irmão sugeriu que eu superasse meu maior medo. Ele me disse para voar de parapente e postar um vídeo nas redes sociais. Em qualquer outra situação, eu definitivamente teria dito não. Mas naquele momento, eu tinha que provar a todos que eu não era um covarde, e que sabia como me divertir. Além disso, eu realmente queria me vingar da Miranda. Depois dos meus vídeos radicais, ela definitivamente se arrependeria de ter feito isso comigo. Naquela tarde, meu irmão e eu fomos à base de salto. O Dean imediatamente me avisou. De acordo com a lei, todos os menores de 18 anos eram obrigados a voar com o instrutor. Então, ele me amarrou fortemente a si mesmo. E mesmo assim, eu fiquei apavorado. O Dean começou a correr, e meu medo de infância voltou com tudo. Eu cravei meus pés no chão e gritei o mais alto que pude. É claro que depois disso, meu irmão cancelou o nosso plano, e eu me desfiz do equipamento. Sem graça. Voltei para casa de péssimo humor. Afinal, eu jamais conseguiria provar que meus colegas estavam errados, e eles continuariam me zoando. Na manhã seguinte, confirmei minhas expectativas. Mas eu, definitivamente, não estava esperando pelo que aconteceu. Ao chegar na escola, encontrei uma fralda colada em meu armário, com um bilhete dentro dela. Isso é pra você, caso você decida ir à parede de escalada novamente. Você não tem ideia do quão furioso eu fiquei. Olhei em volta, mas não consegui encontrar minha pior inimiga, Miranda, entre todos que estavam rindo. Eu tinha que mostrar a ela do que eu era realmente capaz. Estranhamente, a raiva me dominou. E naquela mesma tarde, pela primeira vez, eu criei coragem e sobrevoei a cidade em um parapente com meu irmão. Claro, foi terrivelmente assustador. Mas quando eu pousei, de repente me peguei sentindo algo inesperado. Eu tinha gostado. Então, comecei a voar com meu irmão quase todos os dias para me acostumar com as alturas. Finalmente, decidi filmar meu voo. E o vídeo ficou muito legal. Eu estava prestes a postar nas redes sociais quando pensei, E se todos rissem ainda mais de mim depois disso? Afinal, o vídeo mostrava que eu estava voando com meu irmão e não sozinho. E isso podia muito bem se tornar um novo motivo de zombaria. Além disso, eu não queria apenas chocar a todos. Eu também queria humilhar a Miranda. Assim como ela havia me humilhado. Mas eu não sabia como fazer isso. Ainda. A última vez que eu a tinha visto foi na tarde em que fomos à parede de escalada. Ela provavelmente estava com vergonha de me olhar nos olhos. Foi o que pensei até encontrá-la na praia. Quando meu irmão e eu havíamos acabado de pousar depois de mais um voo. Quando tirei meu equipamento, ela correu até mim como se nada tivesse acontecido. Vamos para a praia amanhã? Miranda sugeriu alegremente. Eu estava prestes a contar àquela traidora tudo o que eu pensava dela. Quando, de repente, um plano perfeito surgiu na minha cabeça. Eu disse a Miranda que a encontraria lá e fui para casa, satisfeito. Na manhã seguinte, eu estava radiante de felicidade quando meu irmão e eu fomos à base de salto. O Dean não pôde deixar de notar e me perguntou qual era o motivo do meu ótimo humor. Eu lhe contei a verdade. Hoje vou finalmente filmar o vídeo que me motivou a começar tudo isso. Mas escondi a parte mais importante do meu irmão. Como eu faria isso? Decidi filmar meu voo com duas câmeras. Segurei uma delas em minhas mãos e coloquei a outra em um tripé na montanha. Quando meu irmão começou a correr para o salto, eu parei abruptamente. Menti e disse que tinha esquecido de ligar a câmera e pedi ao Dean que fizesse isso por mim. Mas assim que meu irmão saiu, fechei os olhos. Comecei a correr e decolei. Em algum lugar à distância, o Dean estava gritando com raiva. Mas eu tinha coisas maiores com que me preocupar. Desde o parapente, vi a Miranda me esperando na praia, onde combinamos de nos encontrar. Ela estava tomando sol e não suspeitou de nada. Comecei a descer e, quando estava passando por ela, tirei a parte de cima de seu biquíni. A Miranda deu um pulo, se cobriu com uma toalha e fugiu ao som dos assubios e risadas dos meninos. Eu fiquei em êxtase. Afinal, a câmera havia filmado tudo o que eu precisava. Tanto meu voo, quanto a humilhação da Miranda. No final da tarde, enviei o vídeo para o nosso grupo e recebi muitos comentários de aprovação. Mas em casa, meu humor foi por água abaixo. O Dean contou aos nossos pais o que eu tinha feito. E eles me repreenderam por mentir e agir de forma imprudente. Mas pela manhã, já estava tudo bem novamente. Meus colegas me receberam com aplausos. Em apenas um dia, passei de perdedor a cara mais popular da escola. Os meninos estavam me elogiando pela minha coragem. E, é claro, pela pegadinha que eu fiz com a Miranda. Eu estava feliz, quando, de repente, o Alan veio até mim e disse Acontece que você é um cara normal. Sinto muito sobre aquele vídeo da parede descalada. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas então, o Alan me contou o que realmente havia acontecido. Descobri que ele gostava da Miranda há muito tempo. Mas ela gostava de mim. O Alan estava tentando entender por que uma garota tão bonita gostava de um nerd como eu. Então, ele nos seguiu até a parede descalada e me filmou. Depois disso, ele postou o vídeo em nosso grupo com uma conta fake. Ele esperava que, depois que meus colegas zombassem de mim, a Miranda parasse de tentar se aproximar. Mas ela não se intimidou com suas provocações e me convidou para um novo encontro na praia. E então, eu mesmo arruinei tudo. Eu fiquei parado no meio do corredor da escola, sentindo como se tivesse sido atingido por um raio. Eu fui um idiota. Durante esse tempo todo, a Miranda esteve ao meu lado e não se importou com a opinião dos outros. Enquanto isso, eu estava tão focado na vingança, que fiz meu irmão se preocupar comigo e humilhei a única pessoa que ainda me apoiava. Eu imediatamente encontrei a Miranda na escola e comecei a me desculpar. Mas ela fingiu que eu não existia. Isso durou uma semana. Independentemente do que eu fizesse, a Miranda continuava me ignorando. E então, tive uma ideia. Peguei a câmera e comecei a falar sobre tudo o que havia acontecido. Sobre ter medo de admitir que tinha medo de altura, ficar cego de raiva e nem mesmo perceber quem realmente havia gravado aquele vídeo. E é claro, sobre inventar uma pegadinha idiota só para parecer legal. Pedi perdão à Miranda e enviei o vídeo para o nosso grupo. Já que eu a envergonhei em público, era justo que eu também me desculpasse na frente de todos. Na manhã seguinte na escola, eu esperava que meus colegas começassem a me zoar. Mas então, de repente, um por um, eles começaram a me elogiar por ser corajoso. Nenhum dos caras jamais pensou que alguém fosse capaz de falar tão abertamente sobre seus medos como eu. Alan se desculpou mais uma vez por aquele vídeo e admitiu que nunca teria feito isso se soubesse da minha fobia. E a Miranda acabou me perdoando. Essa história me ensinou a me aceitar com todos os meus medos e a não ceder às emoções. Esta é a Fundação SCP. Uma organização secreta que encontra e estuda objetos anômanos em todo o planeta. Esses são os arquivos secretos da Fundação. Você já deve tê-los visto antes. E essas são as histórias de pessoas comuns que tiveram a sorte de encontrar as criaturas mais horríveis do mundo. As crônicas da SCP revelam novos detalhes sobre os objetos anômanos que você nunca viu antes. overlade osancia em todos.